Eu sei que a sua vinda aqui foi por uma ligação vossa em relação a uma denúncia ocorrida no programa na última sexta-feira de um fato que a cidade tomou conhecimento, parte da cidade tomou conhecimento, é claro de uma atuação e autuação do DETRAN Eu acho que você já tomou conhecimento e é sobre isso que você gostaria o indivíduo para que você fizesse o seu relato e eu quero lhe deixar à vontade para não fazer pergunta aqui ou atuar depois eu posso até fazer, mas eu quero que você faça o seu relato em relação ao episódio qual o posicionamento da instituição DETRAN em relação ao episódio Bom dia, Carlos É interessante a gente vir, as medicações, é gostoso e até grato a você essa abertura de espaço para a gente fazer o esclarecimento as pessoas que não participaram, que não viram e só deduziram porque a pior coisa que temos é julgar sem saber os fatos e digo uma coisa a você para poder a gente julgar, a gente tem que ouvir as partes tanto a outra como aconteceu no ocorrido e a pessoa que fez o processo que foi o caso do DETRAN, que é ligado ao DETRAN ocorreu que sexta-feira aconteceu um acidente na rua da Vinícius Sabastião onde tinha dois adolescentes, dois garotos, uma moto sem placa, sem retrovisor, sem capacete parado conversando com o ciclista isso a Kombi do DETRAN, que vinha com os policiais do BBTRAN fazendo uma pescação de rotina na cidade, porque eu acho que o policiais tem que estar nas ruas para ver os ocorridos que acontecem na rua e eles estavam parados conversando com uma pessoa de bicicleta logo em seguida que os policiais o abordaram eles arrancaram de uma vez e ocorrendo o que? bateram com o tripé no pneu do Fiat